Voltamos com o segundo bloco do programa Fatos e Imagens, abraçando a todos que nos honram com a sua audiência, às segundas às 19h, quartas às 16h, sábados às 22h e domingos às 20h30min após a transmissão da Santa Missa. O Fatos e Imagens é um oferecimento Mercadão Carioca. Mercadão Carioca fica na Rua da Feira, no Palmital, no bairro de Vila Isabel, em frente à praça, você encontra cama, mesa e banho e uma infinidade de artigos para o seu lar. Eu falei Mercadão Carioca, o Carioca com a sua equipe está ali para lhe atender com muito carinho. É o Point da Vila, Mercadão Carioca, Rua da Feira, no Palmital, em Vila Isabel. No segundo bloco do programa Fatos e Imagens, nós vamos para o Clube Atlético em Tres Rios registrar o segundo Festival Gastronômico de Tres Rios. Alex, põe na tela. Programa Fatos e Imagens, direto do segundo Festival Gastronômico. Eu estou ao lado de Rita Pinheiro, que está mostrando aqui o projeto da Feijoada Carioca. Futuramente nós vamos ter também esta feijoada aqui em Tres Rios, mas eu vou conversar com ela para explicar como surgiu este projeto e você, meu amigo ligado no Fatos e Imagens, vai saber um pouquinho dessa história. Rita, boa noite. Boa noite. Bom, prazer ter ela aqui em nosso programa. Você é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Carioca, nascida na Praça Mauá. Bom, como é que surgiu este projeto da Feijoada Carioca? E quando surgiu? Bem, é observar que o Rio de Janeiro não tinha nenhuma representação gastronômica. a Bahia tombou o Acarajé, Minas o pão de queijo e o Rio de Janeiro não tinha. Nós tínhamos uma coxa de retalhos e hoje em dia nós podemos ter a honra de ter a feijoada como patrimônio gastronômico da cidade do Rio de Janeiro. Essa ideia surgiu em 2010 e teve, imediatamente nós tivemos o apoio do nosso prefeito e depois veio a adesão do nosso governador. Bom, então aconteceu pela primeira vez em 2010. Em 2010, 2011 nós fizemos uma grande ação que foi a nossa primeira feijoada que foi no Hotel Sheraton, foi um sucesso total. Agora nós estamos na segunda edição da feijoada, que vai ser no Monte Líbano. Quando vai ser? Dia 27 de outubro. Quantas pessoas são esperadas aproximadamente? 1.500 pessoas. Agora eu estou sabendo que daqui de Trezir está saindo uma comitiva para lá. Bem, a cidade de Trezir é a primeira cidade do interior a participar desse circuito, né? Bacana. Agora nós vamos ter inclusive um ônibus para as pessoas que se interessar? Ah sim, nós vamos ter um não, nós vamos ter vários ônibus, né? Porque a cidade tem cinco escolas de samba e eu espero que cada escola de samba leve um ônibus, leve a sua representação, leve o amor pela cidade, né? Eu espero todos lá nessa feijoada. Bom, futuramente esse projeto também está vindo para Três Rios. É, provavelmente vai ser dia 20 de novembro. Já tem o local escolhido? Ainda não. Ainda não, só confirmada a data, 20 de novembro. 20 de novembro o tombamento da feijoada vai estar aqui em Três Rios. Bom, eu vou chamar o meu amigo Zé da Cultura, que está apoiando com a Aliest, a Liga das Escolas de Samba, que vai falar um pouquinho desse projeto, né? E a participação de Três Rios nesse projeto. Zé, boa noite. Boa noite, é um prazer estar novamente aqui no seu programa, 4 imagens. Parabéns pelos cinco anos, né? Não me convidou não, mas eu dou parabéns a si mesmo. É de casa, é de casa. Mas é que eu acho que a gente está trazendo esse projeto maravilhoso, a gente conheceu no ano passado, a gente teve oportunidade de participar dessas feijoadas, né? E eu acho muito interessante, né? Dessa sacada de fazer esse projeto de tomamento da feijoada carioca e tornar um prato genuinamente do Rio de Janeiro, né? Do Carioca. E levar isso para o Brasil, para o mundo, né? É o caso que ela está fazendo, ela participou na semana passada do Festival Gastronômico em Paris, né? Entendeu? Divulgando o festival. E agora a gente está fazendo um convênio junto com a DRP, com essas instituições todas que estão, a Aliesa lá no Rio, para a gente participar no dia 27 de outubro, né? Ah, 27 de outubro. 27 de outubro, levar uma caravana de Três Rios para participar lá no Clube Monte Líbano, né? O início lá às 13 horas, essa grande feijoada que vai ter participação, né? De vários artistas, pessoal do mundo do samba, né? Do pessoal que vai estar lá. E aí a gente vai representar através das suas escolas de samba, a gente vai conversar durante a semana aí, vai promover, vai divulgar esse evento, para a gente estar presente, né? Tanto a Secretaria de Cultura e Turismo e a Aliesa, né? Apoiando esse movimento do tombamento da feijoada do Carioca. E em novembro a gente pretende fazer uma grande feijoada aqui, né? Reunir todas as nossas escolas de samba e trazer também o pessoal, o apoio institucional tanto da DRP, como também da Aliesa lá do Rio, das escolas de samba, dos patrocinadores. A gente vai fazer também um grande evento, que a princípio a gente está pensando até talvez no dia 20 de novembro. A gente vai amadurecer mais essa ideia, mas eu acho que vai ser um grande, é um grande, uma sacada, né? Que a gente vai trazer para Três Rios, para as escolas de samba daqui da cidade. Então nem se fala... 20 de novembro é feriado, né, Zé? É feriado e tem 21 também, que é São Jorge também. Então a gente já emenda, já... E até o local, professor? Não, o local a gente vai que a gente vai tentar, de repente, arrumar ou uma escola de samba, isso aí vai ter que decidir na reunião da Aliesa, ou num lugar neutro, né, também, que tem que ser um lugar bem requintado, que aí a gente vai tentar fazer aos mesmos níveis que eles vão fazer lá no Monte Líbano. Então a gente tem que fazer um local também aqui, de qualidade, para as pessoas, que vai ser um evento de qualidade, né, mas eu acho que vai ser muito bom, além da cidade de Três Rios, para todo mundo, né, para o turismo de Três Rios, principalmente um evento para as escolas de samba de Três Rios, que vai ter essa oportunidade de fazer esse intercâmbio com as escolas do Rio, né, e aprender a fazer com os grandes eventos, né. Bom, então dia 27, fato, essa imagem está no Rio de Janeiro, com a feijoada carioca? Então a gente já aproveita, te convidando, né, para você fazer um programa especial, no dia 27 de outubro, né, para você apresentar aqui para a gente, né, e entrevistar, né, as celebridades vão estar lá do mundo do samba, e fazer esse intercâmbio, mostrar esse intercâmbio, né, a gente de Trê-Ri e o pessoal do Carnaval do Trê-Ri, misturado com o pessoal, né, lá do Rio de Janeiro, que é a capital do Carnaval. Bom, muito obrigado, Rita, muito obrigado pela participação. Obrigado, obrigado mesmo pelas grandes oportunidades. Zé, mais uma vez, muito obrigado pela participação, e tamo junto. Tamo junto sempre. Um abraço. Tchau, tchau. 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 vai dar certo, vai agradar o pessoal aí, se Deus quiser. O brasileiro tem essa facilidade, né? É, o brasileiro é versátil. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É fácil, né? É fácil. Para você adorar, né, mestre? Com certeza. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês. O agradecimento é nosso. Obrigado, bebem, pela oportunidade. E aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh É isso aí, é o segundo festival gastronômico aqui de Três Rios E todo festival gastronômico, obviamente, tem que ter aquela purinha para abrir o apetite Eu estou aqui ao lado do José, que está representando a cachaça Morro Azul do sítio Dez Amores, né José? Boa noite Boa noite Aqui estou presente com a variedade de cachaça Morro Azul Temos a rapadura também, o melado, o açúcar mascavo não está presente, mas até o termínio da feira estará presente E tem toda a degustação de cachaça E estamos aí O sítio Dez Amores fica onde? Fica localizado no distrito de Werneck O proprietário é Jair da Mota Barros Eu sou o administrador da cachaça Morro Azul É o degustador também? Também Sou apreciador É apreciador Bom, com relação a cachaça, a cachaça Morro Azul existe há quantos anos? Existe há oito anos Há oito anos E quem quiser comprar essa cachaça, como é que faz? Ó, a gente estamos deixando aqui o cartão, né? Para pessoas quiserem levar É só chegar no centro de Werneck e perguntar, sem formar onde fica a cachaça Morro Azul Que todo mundo sabe Agora a fabricação dessa cachaça, é só litro, vende garrafão? Não, vendemos garrafão também Vendemos garrafão Certo, agora atende a bares? A bares? Na bares nós não estamos atendendo porque nós não temos nosso certificado, né? De venda ainda Só a parte de... só artesanal mesmo Artesanal Quantos litros vocês fazem de cachaça lá? Como é que faz? É por mês? Ou tem um período? Período, é safra, né? A gente chega a fabricar 15 a 20 mil litros por safra E ela fica descansando, quietinha? Quanto tempo? No mínimo dois anos Dois anos? Então esse produto todo está exposto aqui? Toda ela, no mínimo dois anos Temos cachaça aí de oito anos, desde o início do Alambique E o valor do litro da cachaça? Temos cachaça hoje aí até 20 reais o litro 20 reais o litro? Isso De 10 a 20 reais o litro E essas miniaturas? Essas miniaturas é... Tem umas que são um brinde que a gente dão para o pessoal quando faz uma compra boa E as outras a gente vende assim, picado, né? 3 reais a 5 reais a garrafinha Bom, eu gostaria que você repetisse o endereço É... Estrada Alfredo Rispoli Morra Azul Werneck Telefone de contato? 92008328 Zé, já tomou alguma coisa hoje? Só um bocadinho Só um bocadinho? Só umas Só para abrir o apetite? Só para abrir o apetite E como é que você está vendo aí esse festival? Coisa de louco Estou muito satisfeito, muito satisfeito Parabéns para todos os organizadores dessa festa É o programa Fatos e Imagens aqui no CAI O que você está falando? O que você está falando? Amém. 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 Eu estou ao lado de Felipe Carretieiro, que é, na realidade, o maestro da Camerata aqui de Trezis, e vai participar mais uma vez do programa Fatos e Imagens. Felipe, boa noite. Boa noite. É um prazer novamente estar aqui com você. Bom, mais um show e a plateia aplaudindo. É bacana ver um projeto desse porte, desse tamanho, e ver o público aprovando esse projeto, é uma coisa que satisfaz bastante a gente, porque a gente trabalha bastante para ter esse resultado, né? São 60 violonistas, né? E não é um trabalho fácil de fazer. Então, com todo esse trabalho e ver o público aceitando de pronto, assim, é muito gratificante. Bom, houve um período em que vocês só ensaiavam. Qual foi o tempo que levou para você fazer a primeira apresentação? Olha, a gente teve um período bem curto, porque o projeto foi aprovado, se eu não me engano, no meio do ano passado. Nós demos o start em outubro, inclusive a gente faz um ano, mês que vem, e apresentamos em dezembro, lá no Natal, na Praça São Sebastião. Então a gente teve pouquíssimo tempo para preparar uma apresentação. Foram dois meses de correria para poder fazer essa apresentação aí. Bom, e não parou por aí. Após essa apresentação, continuam ensaios. É, a gente tem ensaio regularmente, terça e quinta aqui no Clube Caia, né? Terça e quinta, às sete horas da noite, são ensaios abertos para quem quiser ver o ensaio também. Pode trazer quem quiser para ver como é que funciona. Quem quiser participar pode procurar saber também. Estamos aí para poder ajudar todo mundo. Bom, com relação à sua apresentação hoje aqui, é a apresentação que normalmente vocês estão fazendo ou já teve alguma novidade? Hoje teve uma novidade, né? Nós tocamos uma música do Pink Floyd, que nós, ainda tem um outro fato, que a gente já ficou sabendo agora, que nós, além de sermos a primeira Camerata Municipal de Violões do Estado do Rio, nós já somos a maior do Brasil. Então, uma versão com 60 violões da música do Pink Floyd não existia. É a primeira vez que nós estamos fazendo. E hoje foi a primeira vez que nós apresentamos em público essa versão, que ela está sendo preparada para a apresentação de novembro no teatro. É, teve um jovem que chegou próximo ali, onde eu estava, e falou, ó, eu vim para assistir porque tocou o Pink Floyd e passou um filme na minha cabeça. É por aí, né? É verdade. A ideia é mostrar que o conceito de orquestra, o conceito de Camerata, não está só vinculado à música clássica, né? E a ideia é mostrar justamente o que a gente pode fazer além disso. Está aí o Pink Floyd para todo mundo ver. 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 Hoje é o segundo festival gastronômico, eu sei que não para por aqui, eu gostaria que você falasse nos eventos futuros. Nós temos uma apresentação de dois dias no Teatro Celso Pessoa em novembro. Se eu não me engano, na segunda quinzena, que é onde a gente pretende gravar um DVD da orquestra, um DVD profissional da orquestra. Então, estamos nos preparando para o que a gente vai fazer no Teatro Celso Pessoa 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 no Teatro. Nossa, a gente ou aumenta ou diminuiu, então a gente ainda não tem um cálculo porque a gente não sabe como vai ficar as músicas futuras. Então, provavelmente, por volta de 10, 12 músicas. Se fosse gravar hoje, quantas músicas a orquestra já estava pronta para botar aí no pastelão? Por volta de 7 a 8 músicas. A gente precisa ter 10 a 12 até novembro. 70% já está no papo? É, o lance agora é praticar para ficar bom, né? Bom, Felipe, eu quero agradecer a sua participação, parabenizar mais uma vez. Com certeza, vamos estar aí sempre registrando essa participação sua, que é realmente uma participação de uma música de qualidade. A Camerata é que agradece. Também um abraço, muito obrigado. Obrigado. A Camerata é que agradece. A Camerata é que agradece. Muito obrigado, gente. Até a nossa apresentação em novembro. Esperamos todos vocês lá. Um abraço. Assistimos o segundo bloco do programa Fatos e Imagens, direto do Clube Atlético Entre Rios, no segundo festival gastronômico de Três Rios, num oferecimento de Embalagens Vitória, o meu amigo Bira. O meu amigo Bira é um expert em Embalagens. Embalagens Vitória, onde você encontra também, onde você encontra também o gelo filtrado. É o melhor da região e o melhor preço é Embalagens Vitória, meu amigo. Você ainda pode pagar nos cartão, você ainda pode pagar nos cartões duas vezes sem juros. E dependendo, e dependendo da compra, o Bira ainda manda o som do Tim Maia. Assistimos o segundo bloco do programa Fatos e Imagens. Vamos a um bloco de comercial e retornamos já já.